Já foi caçada a folga do pessoal. Fala tudo certo. É o que faria, Ramon? Tudo bem? Fala, Barreto. Boa noite. Boa noite, Ramon. Que show da Xuxa é esse? O Campeonato Brasileiro tá... Meu Deus, cara. Palmeiras e Botafogo, o Sabadão. Vamos fazer checklist. Checklist. Arbitragem confusa. É, temos. Jogador querendo enganar o juízo o tempo todo. Temos. Se comportando mal. Demonstrações de macheza. Pênaltis discutíveis. Pênaltis discutíveis. Temos. Dois times brigando pela ponta do Campeonato. Um campo neutro. O Gramado, eu confesso que eu tô na dúvida. Estão bons, estão bons. Bom, superfície. O Maravilha conseguiu resolver. E o Brinco também, onde o Palmeiras jogou. Esse escapou do checklist. É isso aí. A coisa boa é só o Gramado. Mas em estádios que não são os dos mandantes. Então aí já não foi 100%, né? Mudança no calendário. Temos. Reclamações de mudanças de jogos. Reclamações de quem mudou o calendário. Temos também. É, o que show da Xuxa é esse, cara. Não tem jeito. Ah, meu Deus do céu. Então vamos lá, né? Vamos falar desses dois jogos que mudaram a liderança do Campeonato Brasileiro. Também a gente tem que olhar para o aspecto técnico, independente de tudo que envolve, que cerca, né? O futebol brasileiro. Temos que olhar para o que está acontecendo dentro do campo. E dentro do campo hoje teve uma mudança de liderança. E a gente já estava há algum tempo olhando para esse Palmeiras que hoje só cuida do brasileiro e para esse Botafogo semifinalista da Libertadores. É a primeira vez que o Palmeiras assume a liderança no campeonato. No campeonato inteiro? Não, não tinha assumido ainda a liderança. Primeira vez. No ano passado foi parecido ou o Palmeiras liderou lá no comecinho? Ah, não. O Botafogo empatou. O Botafogo não perdeu. É. O Botafogo empatou. O Botafogo empatou. Não, eu fiquei preso na manchete Palmeiras assume provisoriamente a liderança. É. Antes do jogo. É. O provisoriamente só valia o empate, não. A derrota do Botafogo é que mudaria... O Palmeiras ainda não foi líder no campeonato. Então o Palmeiras continua sem ser líder no campeonato. Continua sem ser líder, né? No ano passado tinha sido, antes de assumir a liderança contra o Botafogo? Não lembro. Também não lembro. Não, mas encurtou, né? Mas nessa rodada do ano passado o Palmeiras era o quinto, né? Colocado e conseguiu. É. A diferença no meu recorde era um... É. O que aconteceu no ano passado não vai acontecer, né? Mesmo que o Botafogo perca o título, não será com uma... Exato. Com uma queda de rendimento tão abrupta quanto foi no último campeonato, né? Não está demonstrando que vai ser assim. E assim, o Palmeiras já está no encalço há algum tempo, o Flamengo já esteve perto, o Fortaleza já brigou por liderança, então... É, o Fortaleza já foi líder, o Flamengo foi líder, o Atlético Paranaense foi líder, o Botafogo foi líder, né? Acho que são esses quatro times que foram líderes no campeonato. O Botafogo sempre lá em cima, mas... É o time que mais vezes também pontuou... Mas em outros momentos essa liderança foi ameaçada e ele conseguiu se manter, né? Mas vai ser esse Botafogo com um olho no peixe e outro no gato agora. Não tem jeito, né? A Libertadores mexe demais. Botafogo chega na sua primeira semifinal desde 1973. E você está falando de calendário? A gente vai ter um problema para frente, que é muito óbvio, se o Botafogo for a final da Libertadores. A final da Libertadores é no dia 30 de novembro, tá? Botafogo é favorito para chegar à final da Libertadores. Você sabe o que tem no dia 1º de dezembro no Campeonato Brasileiro? É 36ª rodada. 36ª rodada. 36ª rodada. É Botafogo e Palmeiras? Palmeiras e Botafogo. Palmeiras e Botafogo. Só isso. E aí? Um jogo que se o campeonato continuar nessa pegada... Mas é a decisão do campeonato. Ele pode virar a final. Exato. E aí, como é que faz? Aí faz final da Libertadores e final de Brasileiro com... Ou antecipa esse jogo e aí tira o peso dele. Como é que faz? Jogar para frente e nem pensar, né? Não, não pode. Não tem como. Se um brasileiro é campeão, tem mundial que dia? Intercontinental agora o nome. Intercontinental. É, para frente. E tem rodada depois já também brasileiro, porque tem a 37ª e oitava. Está difícil entender. É, rapaz. Esse negócio está enrolado. O Ana Thaís e o Paulo Nunes já estão com a gente aqui. Eles que comentaram esse jogo. Apreciaram aí o show de cafajestagem dos jogadores, as lambanças do árbitro. Os ataques de macheza. Mas vamos tentar ver alguma coisa além disso? Teve? Tudo bem, Barreto, Eric e Ramon. Ô, Barreto, parecia que tinha umas 10 horas esse jogo hoje. Acontecia tanta coisa. Com 5 minutos de jogo já tinha reclamação, né, Paulo Nunes? Menos de 5 minutos já tinha reclamação do Kahneman com o árbitro. Eu acho que... De quem? Impressionante. Parem as máquinas. Uma coisa que nunca acontece. Alterar calendário, reclamação do Kahneman, uma coisa que nunca acontece. Mas foi um jogo bom, assim, né, Paulo? Acho que dentro da realidade, assim, do Botafogo e também do Grêmio, eu confesso, Barreto, que o que me chamou a atenção foi a escalação do Botafogo. Botafogo bastante desgastado, porque veio agora da Libertadores. E é aquilo, né, o Campeonato Brasileiro faz com que o sucesso dos clubes, eles também sejam refém de sucesso. Eu li uma crítica de rede social ao Botafogo questionando que não tinha jogador de marcação. É. Eram 6 jogadores sem característica de combate. Ah, mas o Danilo jogou, não jogou o Danilo? Jogou o Danilo, jogou o Tietchan. Mas eu acho que isso não foi nem... Eu achei que não foi nem o que fez tanta falta, assim, Barreto. Eu acho que o estilo de jogo do Botafogo mudou. É um time bem mais objetivo, né? Então, o Tietchan é um jogador que cadencia mais. Ele é muito útil quando o time do outro lado também quer acelerar o jogo. E não era o que o Grêmio queria. O que o Grêmio queria? Pegar a bola do Botafogo e fazer com que a velocidade do jogo ficasse a critério do Grêmio. E aí, eu acho que fez falta a dupla Gregory e Marlon Freitas, porque quando a bola cai no pé deles, eles enfiam de primeira mesmo e aceleram o jogo dos atacantes do Botafogo. E isso não aconteceu. O Grêmio foi bem no primeiro tempo, né, Paula? Com mais finalizações que o Botafogo, inclusive. Jogadas com chegadas do Edenilson pelo lado esquerdo, movimentação do João Pedro. João Pedro encontrou um espaço para jogar entre o Marçal e o Alexander Barbosa, mas não foi o suficiente. Eu acredito, e ouvindo hoje, né, a imprensa gaúcha, que todo mundo fechava com um empatezinho nesse jogo contra o líder do campeonato. Pelas circunstâncias, não me pareceu que foi um resultado ruim para o Grêmio, não, né, Paulinho? Exatamente. Boa noite, Barreto, Eric, meu garoto, Ramon, os dois... Ramon tá aqui desde as duas horas da tarde. Os dois só querem treinar à tarde, agora é só academia. Ramon tá aqui desde as duas horas da tarde. Você tava de férias? Tempo que eu não te vejo. Toda hora, de férias, cara. Tá vendo, Barreto, isso aí? Isso é bullying, isso é bullying. Mas, Barreto, eu acho que o jogo do Grêmio hoje, a gente vai falar sobre o Grêmio e sobre Botafogo, vou falar um pouquinho no começo do Grêmio. Quando sai a escalação, eu fiquei na expectativa, assim, o Renato tá tendo coragem, porque tirar o Dodi, né, que é um jogador de marcação num meio-campo onde o Grêmio não conseguia marcar, e ele colocou um time que gosta de ter a bola. E pra tirar a bola do Botafogo era um problema. Só que o Grêmio, no primeiro tempo, conseguiu, cara. O Pepe, o Vila-Santi, o Cristaldo e, principalmente, o Edenilson. Me surpreendeu com um bom primeiro tempo, né, tirando essa velocidade do jogo. O Botafogo também, pro outro lado, o Eric chamou atenção aí dos jogadores do meio-campo e eu concordo, assim, em relação à rotação do jogo do Botafogo, não foi o mesmo. A saída de bola não foi a mesma, a transição não foi a mesma. O Tiquinho também é um jogador de segurar essa bola, de fazer o pivô, pra que esses meias possam chegar. Só que esses meias já estão à frente dele. Teve um lance no primeiro tempo, que tem a jogada ali de fundo do Vitinho, cruza a bola, o Tiquinho tava no meio-campo como se fosse um meia. Não tinha ninguém dentro da área. Então, o Botafogo hoje é um time de velocidade na frente que o Tiquinho não conseguiu acompanhar essa velocidade. É uma maneira diferente. Não é que o Tiquinho é abaixo dos jogadores que estão jogando. Então, é uma maneira diferente do Botafogo. E a saída de bola, pra mim, do Botafogo hoje foi comprometida pela falta do Greg, pela falta do Marlon Freitas, porque eles fazem esse time jogar, eles fazem esse time, eles chegam à área, eles marcam mais à frente. O Danilo Barbosa marca bem lá na proteção dos zagueiros. Faz o cabeça de área mesmo, né? Faz o cabeça de área mesmo, aquele cabeça de área das antigas. Então, assim, o Botafogo ficava espaçado nessa transição. E o Grêmio, ele conseguiu, na minha opinião, esse pontinho que pra ele era interessante, mas mesmo assim teve algumas oportunidades que poderiam ter vencido o jogo. O Grêmio teve algumas oportunidades que poderiam ter matado a partida e ter trazido mais problemas ainda pro Botafogo. E que arrancada do Kahneman no fim ali. Essa, o Eric, essa merecia. A Kahneman já chegou sem perna nenhuma pra concluir. Exatamente, ali a perna tava desse tamanho já. É, seria, teria sido um gol ali... Gol Barreto. Gol antológico, cara. Exatamente. Eu posso só entrar num ponto aqui, eu respeito muito, cada um tem os seus pontos de vista, respeito muito o PC que vai entrar aqui depois. Em relação às expulsões, a gente briga muito. A gente, que eu digo eu, eu particularmente, a gente tá reclamando muito, né, da simulação dos jogadores. E a todo momento que você dá essa oportunidade pro jogador, quando você passa a mão próximo do rosto ou no rosto e o jogador se jogar a fazer esse escândalo todo... Hoje foi com delay, né? A gente, exatamente. A mão bateu, voltou, abaixou e aí... Pior que não dá nem pro Grêmio reclamar, né? Pois é, é a mesma coisa. Pior que não dá nem pro Grêmio reclamar. A banca paga e recebe. É isso, é isso, por isso que eu tô dizendo. A todo momento tá acontecendo e os caras tão fazendo... Que fez igualzinho com o Carlinhos. Exatamente. Então, assim, se a gente fica aqui cobrando que o jogador tem que parar de tanta simulação que tá ficando feio, pra todas as equipes, gente, né? Que não é pra um time A ou B, não. E aí, em qualquer momento, ah, mas você tem um toque... Gente, qualquer giro que você faz, qualquer... Você tentando sair desvencilhado do seu marcador, o braço vai sair, olha lá, o braço pega mais e menos embaixo do queixo dele, olha lá. Olha isso, cara. Olha isso, olha o tempo lá. Olha o futebol, o futebol foi um esporte de contato, gente. A gente não pode ter um contato desse, uma expulsão. Igual do Carlinhos também, eu discordo. Mesmo, mesma coisa também. O futebol é isso, é ocupação de espaço, são movimentos, às vezes, mais fortes. E isso não foi uma agressão. O Moçado nem olha, por exemplo. Nem olha, nem vê, ele... Nem vê, eu tiro a arma. Só tem vontade de receber a bola. Bom, vou esperar o PC, vou chegar? Não, já posso lançar esse tema logo. Eu até acho que tem determinadas decisões que são tomadas com boa intenção, pela FIFA, pelo International Board. Então, por exemplo, estão preocupados com o dano que cotovelo e trava de chuteira podem causar. Então, estão tentando limitar isso ao máximo, né? Se isso estiver acordado, olha, é isso. Então, não pode mais, só que aí tem que marcar todos os lances, todos. Se o cotovelo raspar, passar de raspão no nariz do amiguinho... Não, mas por isso... Expulso, porque assim, você foi imprudente, cotovelo é uma coisa perigosa, não use. Como, por exemplo, braço hoje dentro da área é uma coisa perigosa, não usa, não pode usar. Tem que guardar o braço, porque senão bate na bola e chato. É por isso que o cara que está ali no meio, afetando, ele não é juiz, ele é árbitro. Isso. Se for juiz, é só para... É, claro. A decisão dele é soberana. Exatamente, ele precisa ter bom senso. E arbitrar é ter bom senso. E o lance, assim, o que me chama a atenção é porque o Vitinho está segurando ele. Então, ele está tentando tirar o braço do cara, porque se você não puder virar, tentar botar o braço para desvinciar, você não consegue sair dali, o jogador não consegue sair dali, ele vai ficar parado, preso, sem movimento. Então, assim, eu concordo com o cotovelo, concordo quando você tem um gatilho, mas assim, em qualquer momento, o jogador está se jogando. Você vê que o Monsalvo está esperando o amarelo, ele já está debochando do amarelo. Ele ri, vai me dar o amarelo por isso. Aí, quando ele vê a cor do cartão, ele não acredita. Se a gente pegar a reação do Monsalvo, é boa. Porque ele já está debochando do amarelo, né? Olha lá, quer ver? Ele vai em direção ao árbitro, assim, meio que... Ele já está segurando ele. Ele mostra uma frustração, ele dizendo, vai dar ruim para mim. Agora, eu queria apontar também outro problema daí, né? O problema de uma aplicação, de uma nova recomendação da FIFA, que é só o capitão poder falar com o árbitro. Ah, isso hoje não funcionou. Todo mundo falou com o árbitro. Menos os capitães. Só eu falei com o árbitro. Menos os capitães. Aí, qual era a solução dele? Depois que todo mundo falava com ele, ele ia chamar os capitães para conversar. Exatamente. Ou seja, isso vai demorar mais ainda, porque além do bolinho, que continua existindo, ainda tem depois o papo no privado, com os dois capitães. É no aberto e chama no direct depois, né? É, isso. É isso. E o jogo não anda, né? O jogo não anda. O jogo não anda. Ele parou muito. E vou te falar, para o Grêmio, esse jogo foi interessante, né? Porque você está jogando contra o líder do campeonato, você tem ali suas dificuldades. Então, assim, um jogo mais brigado, né? Nesse sentido, ele acabou... É melhor para o Grêmio. E o Botafogo entrou na conversa também. De ficar ali na resenha, de ir atrás do árbitro. Eu acho que a postura do árbitro, num todo, eu não estou falando nem sobre as decisões de cartão. Eu acho que a postura dele não foi uma postura bacana para o jogo. Eu nem vou me estender muito sobre isso, porque tem o nosso análise de arbitragem. Mas eu achei que a postura não é uma postura que a gente espera de um jogo, de um árbitro de Série A de Campeonato Brasileiro. É o longo jogo de Série A dele, né? Você quer ver, Ana? Você deu o exemplo da bancadaia, a bancatira, né? Aí hoje o Botafogo foi prejudicado por essa coisa arrastada. Na quarta-feira contra o São Paulo, o Marçal disse que o Botafogo se beneficiou do que o Rafinha fez. Ganhou tempo, esfriou o São Paulo. Então, a gente fica correndo atrás do próprio rabo. O cachorro correndo atrás do próprio rabo o tempo inteiro. É inacreditável isso. Se a gente for brincar de apontar que o amiguinho também já fez... É, é isso. É isso. Fica aqui. É isso. É isso.